É, e no interior do estado já teve o registro de mudança de temperatura nesta tarde. Em Monte Alegre, o vento forte e chuva. Em Poço Redondo, o relâmpago chama a atenção dos moradores. Em Nossa Senhora da Glória, o tempo também mudou. A Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil e Coordenadorias Municipais estão em alerta após a previsão de chuvas e ventos para os próximos dias.